As inscrições estão abertas para o primeiro campeonato de Beach Tênis de Limeira. O evento ocorre nos dias 25, 26 e 27 de março no Centro de Formação de Tenistas, na Avenida Araras nº 520. É aberto para todos os gêneros e não tem limite de idade para participar. O Beach Tênis é engraçado, né? É do tênis, o tênis é bem difícil, é um esporte mais difícil. E o Beach Tênis é um esporte mais fácil, a gente fala que ele é democrático, né? Porque ele é muito mais fácil de se jogar. Então, por exemplo, se você faz duas aulas, você já consegue sair jogando o esporte. Então, a gente fala que é muito mais fácil estar jogando Beach Tênis. E o esporte que mais cresce no Brasil é o Beach Tênis. No mundo, o Brasil é o lugar que tem mais atletas de Beach Tênis hoje. Então, o esporte está crescendo muito. Não tem limite de idade, a gente começa a pegar crianças de 5 anos de idade e tem aluno até de 70 anos aí. O Centro de Formação de Tenistas, sede do evento, tem toda uma estrutura para que o competidor se sinta na beira da praia. Além disso, também possui um bar recheado de porções, drinks, cerveja, chope, água de coco, food truck com lanches artesanais e tenda do açaí. Para virar uma praia de verdade, só falta maresia. Temos quatro quartos de Beach, duas de tênis e o nosso bar também funciona. A gente tem porção, uma cervejinha gelada para combinar com o clima de praia. O que também não pode faltar é boa estrutura e boa música para que a competição feste com chave de ouro. No dia do evento, terá banda ao vivo e DJ com oferecimento da Estéreo Som. Área de descanso aos atletas com mesas de frutas, espaço de fisioterapia, área kids com algodão doce, vestiários com chuveiro e estacionamento grátis, além de uma loja de artigos expoativos. Esse torneio vai ser dividido em categorias masculina, feminina e mista. Ele é aberto para o público, vai ter banda tocando no evento no sábado. Vai estar bem bacana, vai ter food truck, a gente vai estar vendendo porção, chope, vai estar bem bacana o torneio. As premiações para os inscritos serão no total de mais de 4 mil reais em prêmios e vales compras em lojas da cidade. E os atletas interessados pagam 120 reais para a primeira inscrição, 80 reais para a segunda inscrição e 50 reais para a terceira inscrição. Para mais informações, o contato é pelo Instagram, arroba CFT Limeira ou WhatsApp, 199-9566-3821. Lembrando que familiares e amigos, curtem o evento de graça. A gente tem o Instagram da Academia, arroba CFT Limeira. Na bio tem o link da inscrição e aí você acessa o link e você faz a inscrição ou pelo WhatsApp mesmo, chamando a gente da Academia e a gente faz a inscrição. A gente tem o link da inscrição e aí você faz a inscrição.